Descrição técnica do código de problema OBDI, comunicação perdida com o módulo de controle de transmissão, TCM, o que isso significa, este é um código genérico de problemas de diagnóstico do sistema de comunicação que se aplica à maioria das marcas e modelos de veículos, incluindo, mas não se limitando a, Chevrolet, Cadillac, Ford, GMC, Mazda e Nissan, Este código significa que o TCM, Transmission Control Module, e outros módulos de controle no veículo não estão se comunicando, o circuito usado com mais frequência para comunicação é conhecido como comunicações do barramento da rede diária do controlador ou, simplesmente, barramento QEM, sem esse barramento QEM, os módulos de controle não podem trocar informações e sua ferramenta de verificação pode não conseguir obter informações do veículo, Dependendo de qual circuito é afetado, as etapas de solução de problemas podem variar dependendo do fabricante, tipo de sistema de comunicação, número de fios e cores dos fios no sistema de comunicação, sintomas Os sintomas de um código de mecanismo 0101 podem incluir, lâmpada indicadora de mal funcionamento, mil, acesa, o veículo não muda, o veículo permanece em uma marcha, geralmente dois ou três causas, normalmente, as causas para a definição deste código são, Aberto no barramento QEM, mais circuito, aberto no circuito de barramento QEM, curto circuito a energia em qualquer circuito de barramento QEM, curto circuito a terra em qualquer circuito de barramento QEM, raramente, módulo de controle com defeito, procedimentos de diagnóstico e reparo, Um bom ponto de partida é sempre procurar boletins de serviço técnico TSB para seu veículo específico, seu problema pode ser um problema conhecido, com uma correção conhecida lançada pelo fabricante e pode economizar tempo e dinheiro durante o diagnóstico Primeiro, observe se existem outros códigos de falha de diagnóstico, se algum deles estiver relacionado a comunicação de barramento ou bateria, ignição, faça o diagnóstico Primeiro, sabe-se que existe um erro de diagnóstico se você diagnosticar o código 0101 antes que qualquer um dos códigos básicos tenha sido completamente diagnosticado e descartado, Se sua ferramenta de verificação puder acessar códigos de falha e o único que você obtiver de outros módulos for o 0101, tente conversar com o módulo TCM, se você pode acessar códigos do módulo TCM, o código 0101 é intermitente ou um código de memória, se não conseguir falar com o módulo TCM, o código 0101 que os outros módulos estão configurando está ativo e o problema está lá agora, A falha mais comum é perda de energia ou terra, verifique todos os fusíveis que ligam o módulo TCM neste veículo, verifique todos os motivos do módulo TCM, localize onde os pontos de fixação do solo estão no veículo e verifique se essas conexões estão limpas e estanques, se for necessário, retire-os Pegue uma pequena escova de cerdas e uma solução de bicarbonato de sódio, água e limpe cada uma delas, tanto o conector quanto o local onde está conectado, se algum reparo foi feito, limpe os códigos de problemas de diagnóstico de todos os módulos que configuram o código na memória e verifique se o código 0101 retorna ou se você pode falar com o módulo TCM, Se o código não retornar ou a comunicação for restabelecida com o módulo TCM, é provável que os fusíveis, conexões sejam o seu problema, se o código retornar, localize as conexões de comunicação do barramento que em seu veículo específico, principalmente o conector do módulo TCM, localizado atrás do painel de instrumentos, Desconecte o cabo negativo da bateria antes de desconectar o conector no módulo TCM, uma vez localizado, inspecione visualmente os conectores e a fiação, procure raspagem, fricção, fios desencapados, manchas de queimadura ou plástico derretido, Separe os conectores e inspecione cuidadosamente os terminais, as peças de metal, dentro dos conectores, veja se eles parecem queimados ou tem uma tonalidade verde indicando corrosão, use limpador de contato elétrico e uma escova de cerdas plásticas, se for necessária a limpeza dos terminais, deixe secar e aplique graxa de elétrica de silicone onde os terminais entram em contato, Antes de conectar os conectores novamente ao módulo TCM, faça essas poucas verificações de tensão, você precisará ter acesso a um voltiomímetro digital, DVOM, verifique se você possui energia e aterramento no módulo TCM, Obtenha acesso a um diagrama de fiação e determine onde as principais potências e aterramentos entram no módulo TCM, reconecte a bateria antes de continuar, com o módulo TCM ainda desconectado, Conecte o fio vermelho do seu voltímetro a cada fonte B+, tensão da bateria que entra no conector do módulo TCM e o fio preto do seu voltímetro em um bom aterramento, se não tiver certeza, o negativo da bateria sempre funciona, Você deve ver uma leitura da voltagem da bateria, verifique se você tem bons motivos também, conecte o fio vermelho do seu voltímetro a bateria positiva, B+, e o fio preto a cada circuito de aterramento, Mais uma vez, você deverá ver a voltagem da bateria em cada conexão, caso contrário, repare o problema de energia ou do circuito de aterramento, em seguida, verifique os dois circuitos de comunicação, Localize o circuito QNC+, ou HSCAN+, e QNC ou HSCAN, com o fio preto do seu voltímetro conectado a um bom terra, conecte o fio vermelho ao QNC+, com a chave ligada, o motor desligado, você deverá ver cerca de 2,6 volts e flutuar levemente, em seguida, Conecte o fio vermelho do voltímetro ao circuito CANC, você deverá ver aproximadamente 2,4 volts e flutuar levemente, se todos os testes foram aprovados e a comunicação ainda não é possível, ou você não conseguiu limpar o código de falha o 0101, A única coisa que resta a ser feita é procurar assistência de um diagnosticador automotivo treinado, pois isso indicaria falha no módulo TCM, A maioria desses módulos do TCM deve ser programada ou calibrada no veículo para ser instalada corretamente.